Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma make muito especial e quem vai me dizer o que eu vou usar nos passos dessa make vai ser a Nina Secrets. Vocês sabem que eu amo ela, eu sempre falo dela aqui no canal, ela é uma grande inspiração, tanto a forma como ela trabalha, quanto o jeito dela, ela é muito humilde, cresceu muito, continuou muito humilde e eu gosto muito dela por isso também. E ela fez um filtro no Instagram com os passos da maquiagem, é muito legal esse filtro, eu vou deixar as ceninhas aí de eu escolher, ou melhor, do filtro escolhendo pra mim os passos da maquiagem e vamos ver as minhas reações também. Vamos embora começar. Ó, eu salvei aqui os stories, tá? E aí o primeiro... Vamos ver o que que vai ser... Puts, rebocão... Droga! Vamos lá pro segundo. Eu não sou muito fã de base rebocão, até por isso que eu não tenho, eu só tenho essa base que é mais leve da Catrice, que é o Matte Plus, mas eu vou fazer o seguinte, né, eu vou botar bastante produto, que isso faz com que fique a maquiagem mais pesada, sabe, o rebocão mesmo. Ah, um passo que a Nina não botou é primer, hidratante, essas coisas, ela só botou a partir da make mesmo, então eu vou fazer isso mesmo, eu vou botar direto a base. Vou botar bem mais produto do que eu tô acostumada pra ser um rebocão. Também eu costumo molhar a esponjinha, e dessa vez eu não vou molhar pra dar esse efeito de rebocão mesmo, porque a esponjinha molhada ela dá mais efeito de... mais leve, sabe? Tô estranhando muito, porque fica muito produto. E como a minha pele tem algumas linhas de expressão, né, porque eu já sou dos 30, já é mais pra lá do que pra cá, então eu prefiro usar muito pouco produto. Ainda bem que eu hidratei bastante a minha pele de noite, que daí agora não dá tanto problema. Vamos lá, o segundo passo. Agora o segundo passo, corretivo líquido ou cremoso? Líquido, yeah! Ainda bem que é líquido, porque eu não tenho cremoso. Vamos lá. Vou usar esse Camouflage Plus Matte Concealer da Essence. Seguindo o rebocão, eu vou pastar bastante... pastar? Eu vou pastar, gente. Eu vou pastar bastante produto. Mais do que eu tô acostumada. Pronto. Concealer bem espalhado, base bem espalhada. E agora vamos pro pó. Menina, escolhe uma coisa boa aí pra mim, por favor. O pó solto, minha filha. Eu nem tenho pó compacto, eu acho, gente. Ferrou. Como vocês viram aí, o que foi escolhido foi o pó compacto. Só que eu não tenho pó compacto. Não tenho. Porque como a minha pele tem umas linhas de expressão, o pó compacto normalmente deixa pior essas linhas. Então eu realmente não tenho. Tô vendo aquele mensagem e eu não tenho, gente. Eu não tenho. Então eu vou ter que usar o que eu tenho, que é pó solto. Não adianta. E o pózinho que eu tenho faz tempo já... Já usei dois já. Esse segundo já que eu compro é a Nude Luzion Luz Powder da Catrice. Então eu sempre ponho ele assim. Dou umas batidas. Pego o meu pincelito e mando ver. Nina, me desculpa, mas eu não tinha o pó compacto pra usar. Se é que um dia a Nina vai ver esse vídeo mesmo, sua senhora. Bem que eu queria ver. Dá um oizinho aí pra nós, Nina, se tá vendo esse vídeo. Pronto. Pózinho aplicado. Uma quantidade interessante pra minha pele. E agora vamos pro próximo. Vamos ver agora o quarto passo. Contorno sim ou não? Pelo amor de Deus, sim. Eu não consigo. Eee! Como vocês viram aí, deu certo. Ainda bem. O contorno, claro, que se tivesse sem contorno, Tivesse que fazer sem contorno, Eu faria sem contorno, mas Rezaria pra vir daí o blush. Porque às vezes eu uso só o blush, sabe? Sem contorno. Mas eu gosto muito de usar contorno. Então eu prefiro. Aí eu vou usar esse aqui que já tá mais pro lado aqui pra cá também. Da Catrice. Que eu acho que é Sun Glow o nome dele. Pra quem já acompanha os vídeos de make aqui do canal, Sabe que é esse que eu uso. E tem gostado bastante dele. Eu passo sempre aqui na testa. No início aqui da bochecha. Indo mais em direção a orelha pra cima. Eu gosto dessa parte aqui de cima, ó. Não aqui. Gosto em cima. Que daí ele já dá um bronze. E eu mesmo tampa fino o rosto. Não pode faltar pra mim, pelo menos, o contorno de nariz. Que eu adoro. E pronto. Agora vamos pro próximo passo. Quinto passo. Blush natural chinelada. Tch, 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 chinelada. O próximo passo é blush. E foi escolhido o blush chinelada. Eu tenho dois blushes aqui. Um é da Elf. E o outro é da Mary Kay. Eu vou escolher esse aqui que eu sei que ele é mais chinelado. O da Mary Kay ele é mais levezinho, sabe? Esse aqui eu já sei que ele vai dar uma coisa. Oia. E aí? O que vocês acharam dessa mix? Acho que tá bom assim, né? Porque senão... Mas eu uso bem mais sábio do que isso. Próximo iluminador. Sexto é o iluminador. Que eu amo. Vamos ver. Cheguei. Iluminador cheguei. Pra mim é ótimo. Porque eu amo iluminador. Gosto mesmo. Tá? Eu vou usar esse duo de sobrancelhas da Kiko. É o duo 20. Brad duo. Eu vou usar o dourado que tem aqui. Mas pra ficar super ultra cheguei, não vou usar só ele. Então vou usar isso. Esse é um tom de dourado mais frio, sabe? Mais quente, desculpa. Eu vou usar esse aqui também que é um tom mais frio. Que é uma asa de borboleta que eu tenho há mil anos. Asa de borboleta branca. Então nem sei de que marca que é isso. Mas eu vou usar só da tampinha. E vou botar aqui. Oia! Vocês conseguem ver aí? Já dá um super ultra brilhos. Vou pegar só um pouquinho daqui. Vou espelhar na tampa. Mais. Gosto de botar um pouquinho no olho também. Porque iluminador pra mim é nessa parte, aqui de cima, no nariz, aqui em cima da boca e também no cantinho interno do olho. Eu não gosto quando fica escuro aqui. Eu não gosto quando fica escuro aqui, sabe? Eu não gosto de passar na testa porque eu tenho bastante linha aqui e aí fica marcando. Também parece que eu tô suada pra caramba e eu não gosto. Já está bastante. Já está bastante. Não sei se eu vou pegar um terceiro. Acho que eu vou. Esse aqui é do toque de natureza. É o 05, se não me engano, esse pigmentinho aqui. Ele tem umas partículas douradas que é lindo, lindo. Olha isso. A super ultra cheguei. Estão vendo o meu brilho aí do outro lado? Muitos brilos. Muitos brilos. Vamos ver o próximo. Sétimo, sombra neutro colorida. É agora que a gente vai ver. Cururida! Eu quero fazer uma make pra vocês cururida. Bom, eu fiquei feliz que veio a sombra colorida porque eu quero usar uma sombra que eu tenho aqui e quero ver se eu vou me sair bem com essa sombra. Porque estão usando muito roxo ultimamente e eu quero usar essa sombra roxinha que eu tenho. Então, vamos embora. Essa sombra Sweet Plume da Mary Kay, ela é um roxo mais escuro. E eu não sei se vai dar certo essa jogada com essa sombra, mas vamos ver agora. Vou pegar um pincelzinho de esfumar e eu vou depositando aqui mesmo. Vamos ver no que vai dar. Bonito, mas é um roxo bem discreto, assim, olha. Não é uma coisa ultra curidona. Vou esfumando aqui na frente, junto com o iluminador que eu já passei. Vou dar uma ajeitada aqui. O que vocês acharam desse roxo? Bonito? Gostei! Aqui parece que ele tem mais brilhos, não sei dizer. Somando um pouquinho pro concavinho. Vou espelhar com o dedo pra aqui pra dentro. Ah, achei bonito. Achei bonito. Vamos ver se tem um grit pra combinar com ele. Não sei se vai dar certo, mas eu tenho uma asa de borboleta da cigana, que é um rosa com dourado. Eu não sei se vai funcionar. Ah, ficou bonito porque destacou mais o roxo, eu acho. Gostei. Fica mais cururido. Vamos só dar uma esfumadela melhor aqui no concavo. Eu acho tão estranho que eu não fiz a sobrancelha ainda. Eu acho muito estranho. Porque eu sim faço as sobrancelhas. Sabe na preparação da pele. Acho muito estranho. Tá. Vamos fazer aqui embaixo também o acabamento com a mesma sombra roxa. Vou pegar um pincelzinho fácil de fazer aqui embaixo. Esse aqui é da Macrylan B124. Tá bonita aí pra vocês também? Quer dizer, tá bonita aqui pra mim no espelho, mas agora vocês não tá, né? Não sei. Tá, e agora o próximo passo. Delineador sim ou não? Não, ok. Tá bom, tá bom. Tá. Pra mim, então, não vai vir delineador. Então, não preciso fazer. Então, vamos pro próximo passo. Nuno passo. Máscara de cílios ou cílio postiço? Máscara. Yes. Eu também não tenho cílio postiço agora. Ou melhor, eu até tenho cílio postiço, mas não tenho cola. Então, feito. Como eu disse aí pra vocês, eu não tenho cola de cílios, assim. Então, eu tenho cílios aqui, mas não tem cola, né? Então, eu prefiro que seja a máscara mesmo. Eu vou pegar essa minha máscara aqui da Catrice. All Around Mascara. Ela é muito baratinha, gente. Eu tô com um pouquinho ainda de extensão de cílios. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui. Depois que eu passei a máscara bem mal e parcamente na extensão, eu gosto de vir com uma escovinha e passar assim pra ajeitar os cílios, sabe? Aqui embaixo é obrigatório. Já dá uma super diferença ali embaixo, né? Ó, o que que vocês acharam? O que vocês estão achando da make que a Nina tá mandando eu fazer? Vamos ver o próximo passo. Penúltimo passo, que é o batom. Nude ou bocão? Os dois são ótimos. Bocão. Feito. Combinado. Próximo passo foi bocão. Acho que tem tudo a ver. Sim, senhoritos. Eu tenho aqui a mão. Eu vou usar esse batom maravilhoso. Que é o Architect Holiday 05 da Kiko. Vamos lá. Olha isso. Olha isso. Top, hein? Agora, pelo amor de Deus, vou fazer essa sobrancelha. Deixa eu ver se era o último... Era o último passo, então deixa eu fazer minha sobrancelha que eu já não aguento mais. É muito estranho uma maquiagemzona sem estar feita a sobrancelha. Tá, agora eu vou finalizar aqui o cabelo, vou soltar, botar umas coisinhas aí. Já volto. Ah, agora sim. E aí, Nina Sifers. Gostou da Makeless? Bom, gente, eu gostei bastante do resultado. Ficou bem legal. Eu gosto muito dos brilos, ó. Então ficou tudo muito briloso. É legal pra gente sair da rotina, assim, porque às vezes a gente acaba fazendo sempre a mesma make, né? Então, achei muito legal esse filtro da Nina. Eu amo acompanhar ela e tô muito feliz com cada conquista dela. E tô feliz de poder participar desse desafio dela também. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no canal. Me contam aí o que vocês acharam da make, se gostaram, se não gostaram. Vou tentar mostrar aí mais detalhes pra vocês. Olha a minha make. Eu e a Nina fizemos juntas. Gente... Eu e a Nina fizemos juntas.